O que é isso? O que é essa? É o Vinicius Não, não Mano, esse é recente É o Vinicius Mano, o que é isso? Esse é recente Mano, pega o seu celular Eu tô sem internet Calma, vai Calma, calma É esse aqui? Mas por que eu sigo ela também? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É essa roupa, não é Leila? Mano, vamos ver 22 horas atrás Mano, é essa Domingão Calma, Leila Mano, é real Entra de novo Entra de novo Mano, é real Por que o Vini Tava com ela? Por que os dois eles estavam juntos? Não, às vezes eles já se encontraram, sei lá É, às vezes só isso, mas veio até o final, Leila Vai que tem alguma coisa Mas por que eles estavam juntos, velho? Não sei, às vezes ficou contrário de nada Mano, não tem nada a ver Olha isso Muito f*** que o Vini, ele não me falou Que eles estavam juntos Tipo, ele não me falou que ele foi Onde que é isso? Na 2? Na 2? Eu tava nesse dia Você tava e não vai falar nada? Calma Calma Você não falou nada? Viado, você não me falou, mano Mano, calma, eu fui lá só pra curtir Eu vi o Vini Tá, você não me falou porque tava com a Stephanie? Mas ele não ficou lá Porque chegou na minha casa depois Ele chegou, deu uma volta e vazou pra minha casa E você tá me falando isso agora? Por que? Eu não sabia que ele tava lá e viu a Stephanie lá Agora que ele falou que ele falou Mas o que aconteceu? Eu tava lá na 2, normal Cheguei na 2, entrei e vi o Vini Fiquei com o Vini Não, vou ligar pro Vini agora, velho Não, mano Não, vou ligar pra ele Vou ligar pra ele sim Nossa, ele tem que ser messinha Como que vai messinha? Ele vai mostrar pra todo mundo Ah, não tem problema Ai Cadê? Cadê o Vini? Nossa, velho Não acredito Não acredito real Tô ligando aqui pro Vini Calma, Lê Não, mano, não Nossa, ele não me falou nada Ele não me falou que tava com a Stephanie Mas ela só tava lá, mano Ele tava junto Você não viu o vídeo Mas foi só por esse momento Ele não ficou a todo tempo Mas olha, eu entendi que você tá brava Que ele não te falou E se você tá certo Mano, ele deve ter falado Mano, eu até perdi a minha fome Ele desligou na minha cara Mano, sério Eu... Mas Stephanie, por isso que ele pegou Cala a boca, Vitor Calma, para aí Você é idiota O que passa na sua cabeça? Não, eu vou ligar de novo Ovinho, ovinho, ovinho Diz aí que ele pegou Mano, eu tô ligando de novo O Vini pegou a Stephanie Para 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 Se eles ficaram, eu não ri Mas eu acho que eles não ficaram Não, calma Eu vou conversar aqui com o Vini Mano, ele tem que me atender Se ele não me atender, ele é o... Nossa, eu vou embora Bom, se ele não te atender É porque ele tem alguma coisa Eu vou te contar Nossa, véi Ele tá online Eu vi que ele tá online Mano, ele tá online Ele está online Se ele não te atender É porque ele tem alguma coisa Pra te contar, né? Se ele não tá atendendo Liga pra Stephanie Não! Nossa, perfeito Perfeito Não, não vai ligar pra Stephanie Por que, véi? Daí Não, daí Vou ligar pra Stephanie Para, Vitor Para de arrumar a confusão Para Depois é meu apetite, véi Juro Para, Lê Não, eu ia comprar um antes Só que agora... Dá no celular Não vai ligar pra Stephanie Dá no celular Não, não liga pra Stephanie Deixa ele Se ele tiver feito merda É problema dele É Não, dá aí É meu celular, nossa Isso aqui pode causar muita merda Não liga pra Stephanie Não, véi Não liga pra Stephanie Vai ligar? Mano, calma Primeiramente Primeiramente É... Que que eu... Eu vou mandar mensagem com esse cara Mano, quem é esse cara? Primeiramente Edner Não, não O cara que me mandou o vídeo Ou o cara... Não, o cara que... Gravou O nome dele é Edner Quem é? Eu conheço o Ed, Ed é meu amigo Eu sei quem é Ed Pergunta quem... É... Mas ele pode falar se... Quem é? Não, Ed não era Ah, quem mandou É, quem mandou o vídeo pra mim Porque eu não tenho esse contato salvo Ele viu a mensagem Ele viu Ó, peraí Ele gravou tela É, ele gravou tela É, ele gravou tela É, exatamente Mas ele ó... Esse cara Ele tem um iPhone... 14 Que a gravação dele é... Em redondo Pega uma pista É... De amigos seus que tem iPhone 14 Então... Vários Mas pera... Deixa eu ver... Calma aí... O que que vocês... Sou a pessoa que quer abrir seus olhos E mostrar a verdade Agora você tem a prova de tudo Boa sorte P**** Roco Agora eu levei uma patada no meio da minha cara Você também é a Stephanie pra mostrar? Tipo, sabe? Tipo, querer... Às vezes pode ser Por que você vem fazendo ela? Ah, vem Vem de semana é de semana Não sei, mano Nossa, é real Eu perdi totalmente a minha... Eu vou embora, eu vou pra minha casa Não quero ficar mais que... É... Ah, depois de ver se vai de Uber Vou pedir Uber Ah, não Quero mais ficar aqui Ficar mais aqui não De verdade mesmo Nossa, véi Eu não acredito Que o Vinílio fez isso comigo Nossa, véi Que saco Que raiva Oi, oi Não quero falar agora Não quero falar agora Não quero falar agora Como assim? Já aconteceu? Não quero falar agora Deixa eu Saco Eu não sei deixar você Mãe, deixa eu Mãe, deixa eu Letícia, deixa eu Dá pra você voltar onde você estava? Nossa 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 Nossa, cara frio Que merda Por que essas coisas acontecem comigo? Que raiva Ei, o que aconteceu? Eu te deixo num lugar pra você se divertir com seus amigos que você falou de jeito? Deixa eu no meu canto? Não, não deixo Por favor O que aconteceu? Eu sou sua amiga também Quero te ajudar Tá, mãe, agora eu não tô à vontade de conversar agora Você brigou com alguém? Você pode se retirar do meu quarto? Não, não posso Não, não posso Mãe, eu não quero conversar agora Filha Calma Respira Respira Problema todo mundo tem Que conta que aconteceu? É tão grave assim? Fecha a porta então Fecha Que eu não quero que o pai ouve Eu não quero que o Felipe ouve Eu não quero que ninguém ouve Ninguém Não vou contar pra ninguém Nem com o Léo Pra ninguém Pai O que aconteceu? Nem sei como que eu falo isso Mas eu recebi um vídeo Do Vini com a Stephanie numa balada Tipo Mas como? Mas quem te mandou esse vídeo? Não sei, mãe Não sei quem me mandou esse vídeo Mas eu recebi um vídeo da Stephanie Com o Vini E o Qual que é o nome dele? Ai O Ed Sabe? Mas o Ed tava É, o Ed que gravou o vídeo Ele tava assim Ele tava na 200 É 200? Fala Não sei Não é uma balada lá Que o Léo vai Sei lá, as vezes Mas pode ser antigo Não é antigo Não sei se é antigo Calma Não, não é antigo Porque eu e a Ana Júlia A gente entrou no Insta da Stephanie Calma, fala devagar E... Mãe, é que você não tá entendendo Você não tá entendendo Mas liga pro Vini Não, eu só liguei Ele não me atende Ele recusou, na verdade, a minha ligação Ele tava online Mas as vezes ele não podia atender no momento E tudo tem uma explicação, filha Até esses dias tava tudo bem Hum... Mãe, é exatamente Tava tudo bem Ele avis... Não, pelo menos ele... Ele avisou que ele foi na balada Só que ele não me avisou Que tipo, pô Tá com medo com a Stephanie Ele falou Ai, a Stephanie tá aqui Tipo, ele nem avisou isso Tipo, máscara Ele podia falar Porque toda vez que tem uma pessoa Que ele não gosta Eu falo Quando eu tô no rolê E ele não tá no rolê Eu falo, ó O fulano tá aqui Ele tá naquele canto E eu tô nesse canto Mas você conhece a Stephanie? Mãe, mas não importa Eu vou te mandar esse vídeo Eu vou te mostrar esse vídeo Calma, filha Mas só que, cara Eu quero ficar deitada Eu quero ficar no meu canto Você não tia, dá licença Depois amanhã a gente conversa Por favor Eu quero dormir Eu quero ver o filme Eu quero descansar Eu quero esquecer isso Mas eu acho que você tem que conversar com o Vini Porque, às vezes... Não, eu não quero conversar com o Vini Eu não vou conversar com o Vini Não quero Não vou Ah, então acabou Não, não acabou Não sei também Por mim tu faz f*** Nossa, Letícia Calma, né Assim que resolve as coisas Muito bom, mãe Você não sabe o que que aconteceu Eu vou te trazer um copo de água Fica calma E tipo... Não adianta ficar assim Nossa O mundo não acabou, não